Música Ontem dia 24 de fevereiro foi comemorado a conquista do voto feminino no Brasil Hoje homens e mulheres tem o mesmo direito garantidos por lei Mas nem sempre foi assim, no passado as mulheres não podiam votar Isso é resultado da nossa sociedade, da formação da sociedade brasileira A questão do voto feminino no Brasil é resultado da nossa sociedade Da formação da nossa sociedade brasileira, que é extremamente patriarcal Que é extremamente machista Então durante muito tempo coube a mulher o papel de cuidar da casa Cuidar dos filhos, do marido E só depois que o movimento sufragista vem incentivar essa luta Para que a mulher seja reconhecida como um ser pensante dentro da sociedade Em 1932, com a nova legislação eleitoral, as brasileiras conquistaram os direitos de votar Mas somente as mulheres casadas e com autorização do marido A primeira mulher a exercer o direito do voto teve essa conquista muito antes de 1932 Celina Guimarães Viana aproveitou que Rio Grande do Norte foi o primeiro estado A aplicar a lei que estabelecia as regras para o voto eleitoral Mesmo assim, o voto dela foi anulado por uma decisão do Senado Bom, a respeito disso, é importante frisar que a Constituição Ela não proibia a mulher de votar Porém, implicitamente estava impregnada na sociedade que a mulher não podia votar Então ela também não buscava isso E a Celina, ela usou esse argumento de que não estava proibida na Constituição E com isso ela conseguiu se alistar em 1927 e conseguiu o voto Já está mais do que comprovado que nós mulheres, nós somos capazes de mudar o mundo Então o voto feminino, ele contribui para que a sociedade, ela entre no rumo Para que ela consiga tratar com igualdade a todos Só em 1946 o voto se tornou obrigatório para as mulheres Com as mesmas garantias dos homens E isso está comprovado pelo próprio ministro do Supremo Onde ele garante que os países onde as mulheres estão à frente do poder Foram os que mais contribuíram positivamente para o enfrentamento da pandemia que nós estamos vivendo Obrigado